Isso é grafite! Esse é o balanço! Vai, 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 vai Luta minha na budinha Se você quiser me dar, me dar, me dar novinha Se você quiser me dar, me dar, me dar novinha Você vai ter que virar, virar sua bundinha Você vai ter que virar, virar sua bundinha Se você quiser me dar, me dar, me dar novinha Se você quiser me dar, me dar, me dar novinha Você vai ter que virar, virar sua bundinha Você vai ter que virar, virar sua bundinha Vira, 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 vira essa bundinha Vira, 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 dou tapa na bundinha Vira, 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 vira essa bundinha Vira, 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 dou tapa na bundinha Gostou, tomou, 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 vai Agora vem pra cá, vem da iguana De bola grafite E agora eu vou chamar meu parceiro Dão Ventura Esse cara que gosta de dar um tapinha na bundinha Vem pra cá Dão Ventura Tamo aí gravando a coreografia da banda grafite Tapinha na bundinha Se gostar deixa o like, daquele jeito A meta pro vídeo é 500 likes Eu tô com minha companheira aqui Procura ela no Facebook Que vai dar certo, daquele jeito Tão fechado com a banda grafite aí Deixa o like, compartilha com geral Beijo